Que tal uma semana inteira para mergulhar no universo cultural, em especial literário? É o que propõe a segunda edição da Felica, Festa Literária da Caramuré, evento que será realizado de forma virtual de 28 de março a 4 de abril e que tem como tema o livro como instrumento de transformação. A segunda edição da Felica tem como ênfase a relação entre literatura, cidadania e direitos humanos. O editor da Caramuré está à frente da segunda edição da Felica, o artista prático Fernando Oberlander. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Tudo bom, Fernando? Oi, Jefferson. É um prazer imenso estar com você aí mais uma vez. Quero agradecer muito o apoio de vocês sempre à literatura e cultura dessa terra, viu? E, particularmente, você, que eu sei que você gosta muito de literatura. Gosto muito, claro, não tem a menor dúvida. E eu me lembro que na primeira edição a homenagem foi para o poeta Capinã, não é? A primeira edição da Felica homenageou o poeta Capinã, o escritor e jornalista João Carlos Teixeira Gomes, em memória. E agora a homenagem vai ser para os poetas, as poetas, Lívia Natália. Exatamente. Lívia Natália e Miriam Fraga, que também nos deixou uma homenagem. Um grande poeta, não tenha dúvida. Lívia é uma poeta contemporânea fantástica. É uma mulher incrível, uma mulher que tem uma luta muito forte, muito grande, e a poesia dela, vamos dizer assim, responde a isso, né? Essa luta dela com a questão racial. Mas é uma pessoa maravilhosa, que a gente gosta muito, e tem uma admiração que eu fudei muito orgulho de ter publicado ela. E Miriam Fraga também, uma figura muito doce. Não precisa nem ter a apresentação, porque Miriam já é o ícone da poesia feminina da Bahia, né? Teve um papel importantíssimo, não só com a produção literária, mas como uma pessoa, uma líder nessa questão das causas da literatura, né? A pessoa que também, que eu conheci, já conheci mais no final da vida dela, mas que eu tenho muito carinho. Miriam Fraga, eu me lembro, eu a conheci na primeira edição do Festival Literário lá de Cachoeira, e foi uma figura muito doce, muito amável, e que nos deixa, né? Um legado muito grande também. Obras belíssimas. O que que tá previsto pra essa segunda edição, Fernando? Olha, a gente já começa, na verdade, a Felica, pode dizer que a Felica já começou, porque tem um concurso literário, tá? Então, é o Prêmio Felica de Jovens Autores, tá? É um prêmio que o vencedor vai ganhar um Kindle, né? Um e-book Kindle, um quadro Kindle, tá? É feito pra jovens de 12 a 18 anos, tá? E a gente quer muito isso, porque a gente sempre investiu muito em jovens autores, tá? E fizemos outros concursos também, mas a gente quer muito que as pessoas se inscrevam. É um concurso de poesia, as pessoas se inscrevem com um poema, tá? E a gente quer muito, e depois vai ter uma live, onde vai ter uma live com esses, vai ser os três vencedores, né? Os três melhores colocados. E a gente tá aí com o regulamento no Instagram, mas eu vou passar aqui um zap, que se as pessoas tiverem... Tem um link, né? Mas eu não posso passar o link pela rádio. Mas aí eu vou passar o telefone, o zap, se alguma pessoa estiver interessada em participar, é ligar pro zap 98462 5039, que a gente passa um... Repete aí, repete aí, 9... 9... 8462 5039, de Salvador, né? 71. Certo. E também tá previsto o quê? Tá previsto o quê? Tem debate, bate-papo com autores? Olha, as festas são mais de 100... Até o que eu tinha contado eram 110 participantes, mas a gente tá chegando a 116, 117. Que maravilha. Confesso que não contei. Nós temos nomes em primeira linha do Brasil, a gente procurou privilegiar o livro, não só naquele conceito mais clássico, mas que esse é o diferencial da Felica, né? Então, a gente fala do livro, não como objeto, a gente fala do livro como... As do leitor tem uma mesa, por exemplo, que é a mesa Lendo o Brasil de agora, quem vai ser entrevistado é a Rita Batista, nós vamos ter Astrid Fontenelle, Larissa Luz, Jean Wyllys, Tom Zé, Carlinhos Dau, Leonardo Bossi, Targino Goldin, Itamar Vieira Júnior, Mabel Veloso, Mélio Dapinho, Rui Castro. Tem gente, hein? Tem aqui... Vários outros baianos. Kátia Borges, minha colega jornalista, o Carlos Ribeiro também, que foi meu colega, inclusive, na época em que a gente ministrava no curso. Carlos Ribeiro, o Edson Braz, o Zé Obrito, nós vamos ter o Nelson Preto, o Wilson Gomes, nós vamos ter um time muito grande que procura discutir o livro como esse objeto. eu costumo dizer que o livro é uma caixa de conhecimento, né? Então, esse livro é uma dimensão, todas essas dimensões, né? Nós vamos ter Armando Avena, nós vamos ter muita gente, muita gente discutindo essas questões do livro, principalmente no momento que a gente está vivendo, porque o tema tem a ver com isso, né? O tema tem uma relação direta com o da Filica 1, o da Filica 1 foi o livro como instrumento da esperança, e depois de toda esperança, a gente espera que exista uma transformação. Então, nesse ano, o livro, o tema é o livro como instrumento de transformação, e é isso que nós estamos vivendo nesse momento. Eu acho que esses primeiros, essas primeiras duas Filicas, a gente espera que tenham várias outras, né? Então, ele caminha muito em cima do momento que nós estamos vivendo. e nós estamos num momento de transformação, de transformar os nossos paradigmas, de transformar a nossa sociedade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, essa pandemia, revendo conceitos, tá? É lamentável tudo o que está acontecendo no mundo e no Brasil, no Brasil agora sendo o epicentro do mundo, da pandemia, e a gente sem ter um caminho para poder sair disso, né? Eu acho que precisamos nos unir de forma a resolver esse problema, tá? Eu acho que é muito importante nesse momento a gente pensar nisso. As vidas são sempre prioridade. E dentro desse dilema que vem acontecendo entre economia e vida, eu só queria dizer o seguinte, não existe economia sem vida. A economia é fruto da vida. O Breno Fernandes, ele já é uma figura conhecida da editora Caramorei, e agora ele assume a curadoria dessa segunda edição da Felica. Como é que foi esse processo, o convite do Breno e a seleção que ele fez dos participantes do evento? Olha, o Breno é uma pessoa de talento, entendeu? Uma pessoa com um talento absurdo. Concordo plenamente. Nosso autor, eu sei que, Fernando, eu sei que ele foi seu colega, e ele falou muito bem de você, já até trocamos ontem um papo sobre você, mas o Breno é uma figura, ele consegue atingir todas as... Eu acho que o grande mestre dele consegue perceber a literatura em todas as dimensões. E isso é o que faz dele o curador adequado, porque a Felica tem essa proposta. Quando eu procurei o Breno, eu procurei para isso, para que a gente pudesse compor uma festa que tivesse essa multidimensão, sabe? Então, não dá para a gente fazer uma festa só focando especialmente em literatura. Tem que falar em literatura, tem que ter que falar em censura. Nós vamos ter uma mesa com a Lívia Natália, por exemplo, o João Willis e o João Carlos Salles sobre censura no Brasil. Isso está diretamente ligado ao livro. Nós vamos ter uma mesa sobre direito autoral com o Rodrigo Moraes, que é um advogado e escritor, jurista e especialista nisso, discutindo essa questão do direito autoral. Então, é um livro nessas várias dimensões. Porque o livro é o grande, vamos dizer, a caixa do conhecimento. E isso é a base de toda a sociedade. Então, podemos basear a nossa sociedade em nada menos do que a ciência, do que o conhecimento. E é isso que a Felica propõe, é essa transformação. Vamos assumir o conhecimento com o nosso baluarte para transformar a nossa sociedade e a gente vai melhorar essa situação toda que estamos vivendo. Esperança, transformação, já se fala no que vai ser a próxima Felica? Eu sei que ainda não aconteceu a segunda, mas a gente está indo nesse caminho. O que é que pode vir por aí? A terceira que você está falando? É, mais para frente. Você começou com a esperança, o livro como esperança, agora é o livro como transformação. E o Fernando está apressado, né? E o que é que... Não, é porque como a editora Caramurê ela sempre traz boas novidades, né? Sim, sim. Não necessariamente na terceira edição, mas o que é que a gente pode esperar para o futuro? Depois da esperança e da transformação, o livro é o quê? Olha, olha, Fernando, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei o que eu vou... Já pensamos na proposta da terceira... Mas eu te juro que eu não vou te dar esse spoiler. Ah, não, está certo. Aliás, se vocês quiserem saber disso, acompanhem que no último dia da Felica, no último momento da Felica, a gente vai falar disso. Entendeu? Então, a gente tem o último dia, a última mesa, uma conversa cantada entre o Alexandre Leão e o Targino Gondim. Olha que maravilha. Então, eles estão fazendo essa conversa cantada dedicada a um parceiro comum deles, que é o Manu Calmeida, que era um poeta maravilhoso, uma pessoa incrível que eu conheci. Entendeu? E no final disso, eu vou finalizar a Felica e aí eu dou o seu spoiler. Como é que as pessoas vão poder participar? Qual é a plataforma que você vai utilizar? Não, a gente tem um... O canal vai ser de duas formas. Tem um outro projeto, que eu acho muito importante falar no Felica, porque a Felica é tão grande que às vezes acaba... que a gente não... tem tantas coisas para falar e o tempo às vezes é curto. Mas isso é uma coisa importantíssima, que é uma invenção do Breno, que é o Prosa Boa. Prosa Boa é uma programação que acontece no Instagram. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você tem três Prosa Boas por dia. O que é o Prosa Boa? É o Prosa Boa palavra-chave. São dois autores conversando sobre uma palavra-chave sugerida pelo gênio Breno, entendeu? Para que eles conversem sobre aquele assunto. Tá? Isso é o Prosa Boa. Isso pelo Instagram, então? Pelo Instagram, pelo arroba caramorei. E a outra programação é no YouTube, é na TV Caramorei. Certo. Na TV Caramorei. Entendeu? Então as pessoas podem participar dessa forma. Maravilha. Aí vai ter outras novidades também. A gente vai ter um... Vai ter Belborba participando com uma... Junto com Mirella Marcelão, com uma exposição de vídeos. Vai ter um quadro que a gente chama... Eu não sei se chama o quadro, mas um espaço chamado O Desafio do Poeta, em que um poeta vai desafiar o outro para fazer um poema. Ah, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. A película é multi. Mais de 60 horas, estou vendo aqui. Tem contação de história, bate-papo, pocket shows, saraus. Então, deixa eu reforçar aqui, vai ser no período de 28 de março a 4 de abril, em plena Semana Santa. De 28 de março a 4 de abril. A partir de que horas? Olha, a programação do Instagram, ela começa antes. Ela começa de manhã. Ela começa... Deixa eu checar aqui. Ela começa a partir das 12 horas. Sim. Tá? A partir do meio-dia. Que é de segunda, do dia 29 ao dia 2. Certo. Agora, a programação do YouTube começa a partir das 15h. 30. Certo. Então, tá legal. Maravilha. Parabéns mais uma vez para você, você que está sempre dando de presente para a gente eventos como esse. Acompanho também os seus bate-papos, as lives que você faz, contando a história da Bahia. Muito legal. E vem aí. Ah, sim. Tem duas novidades aí. Vamos ter dois caramolhos na história, na filiga. Uma, nós vamos fazer a Bahia de Verger. Então, vão ser as fotos de PR e Verger. E a outra, que é no dia 4, nós vamos chamar, homenagear o grande artista, o Alês Paraíso. Ele vai estar presente e a gente vai conversar sobre a Bahia na visão do artista Alês Paraíso. Então, é um banho de cultura nessa segunda edição da Felica Festa Literária da Caramurê. Está todo mundo convidado de 20... É 28 ou 29 de março que vai começar? É dia 28. Começa no domingo. Começa no domingo mesmo, né? Dia 28 de março vai até 4 de abril pelo Instagram. Inclusive, tem uma homenagem à Universidade da Cidade de Salvador. Dia 29 de março. Que é no dia 29 de março. Maravilha. E essa eu vou deixar para vocês descobrirem, e por aí. Está certo. Fernando, valeu. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Você sempre muito bem-vindo aqui conosco. Sucesso nessa segunda e que venha aí logo depois a terceira, quarta, quinta, sexta. Por aí. E que não pare essa Felica para a gente. Está bom? Muito obrigado a você, Jefferson. Muito obrigado a Fernando pelo carinho de sempre. E pelo apoio à cultura, que eu acho que isso é fundamental. Obrigado ao Jornal Atari pelo apoio que sempre dá para a gente e aqui o Grupo Atard sempre dando apoio a gente. Muito obrigado. É, bem lembrado. Essa Felica vai ter, sim, o apoio do Grupo Atard. Portanto, está aí dado o recado. Valeu. Mais uma vez, abraço para você, Fernando. Agora, 8h47 na Tarde FM. Amém.